Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, construindo aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre a função hatchModName, que basicamente serve para retornar para a gente o nome e informações dos módulos do Proteus em um array. Então, pessoal, vou dar um executar aqui, ele vai parar no breakpoint. Então, como que ela funciona? Aqui é a hatchModName. Ela recebe um parâmetro, se ela deve também trazer informações do configurador, então aqui eu passei como true, para ela trazer informações para mim. e ela vai preencher essa variável aqui que eu declarei como amódulos. Então, pessoal, aqui ela trouxe um array com 99 posições. E aí, se eu expando uma aqui, ela traz qual que é o número do módulo, ela traz aqui siga.tf, que é a sigla, qual que é o nome completo, ativo fixo. Aí, por exemplo, vou clicar aqui no 4, aqui, ó, siga este, o nome completo é estoque e custos, o nome abreviado é estoque, aí em faturamento, mesma coisa, financeiro, e assim por diante. Então, isso aqui é interessante, às vezes você precisa percorrer os módulos, você pode utilizar essa hatchModName. E aí você pode percorrer esse array aqui com algum laço de repetição. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.